Olá pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que vai complementar um pouquinho da série Trabalhando com Cães que eu fiz ano passado no YouTube. Uma série bem legal que dá várias dicas bacanas pra todos vocês que querem começar na profissão com cães ou já estão na profissão e querem tirar dúvidas ou saber um pouco mais sobre cada um desses segmentos. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre alguns pontos importantes, principalmente pras pessoas que têm interesse em entrar nessa profissão. Seja na parte de adestramento e comportamento, seja em montar um negócio físico em si, como uma creche, um hotel, um centro de treinamento ou entrar na esfera de pet sitter, passeador, enfim. Na prestação de serviço em geral, eu acho que tem algumas coisas que todos vocês precisam considerar. Eu vou listar alguns pontos aqui que eu acho importantes e vocês podem voltar na série Trabalhando com Cães no YouTube. Vocês vão ver bastante detalhes sobre o que eu vou falar aqui hoje. Primeiro ponto que eu acho importante a gente considerar. Você quer começar numa profissão com cães. Então faça a seguinte pergunta. O que você realmente quer? Todo mundo vai responder. Ah, eu adoro cachorro, eu quero trabalhar com cachorro porque eu adoro cachorro. Mas até onde você entende realmente esse conceito? Porque uma coisa é você gostar muito de cães, outra coisa é você trabalhar com cães. Tem uma pergunta e tem uma resposta, na verdade, que está escondida aí dentro dessa pergunta que é Quando você diz, eu quero trabalhar com cães, o quanto você deseja, de fato, trabalhar com pessoas? Lembrem, gente, trabalho com cães é trabalho com pessoas. Não importa o segmento da indústria que você escolha. Mesmo que você fale, eu vou ser só passeador. Então, ainda assim, o foco do seu trabalho sempre vão ser as pessoas. Aí você vai falar, Raquel, mas por que pessoas? Eu quero trabalhar com animais. Todos os cães no mercado pet têm donos. Ou seja, os donos desses cães são as pessoas que vão contratar seus serviços. Os cachorros não vão contratar seus serviços, são as pessoas. E uma vez que você entra nesse mercado, você tem que assumir uma postura. Eu gosto de fazer anologia legal, que é uma postura que você é professor nessa hora. O seu papel nessa indústria é ensinar pessoas. É você ensinar as pessoas como viver melhor com seus cães. É você instruir pessoas a instruir os cães. É você educar pessoas para que elas possam treinar os seus próprios cães. Esse é um ponto extremamente importante. Eu vejo muita gente cometer um erro fatal, que é se aproximar muito da ideia de conviver com animais e querer se distanciar da ideia de conviver com humanos. E isso não funciona nesse mercado, tá gente? Esse é o mercado para pessoas. Os animais, eles estão dentro desse mercado, para ser um link entre essas pessoas. É importante que você entre como tradutor. Você é a pessoa que vai facilitar essa comunicação. Você vai mostrar para essas pessoas como que elas vão se comunicar com esses cães. Isso é muito importante. É importante que todos vocês tenham clareza nesse conceito. Porque sem essa noção, vocês vão enfrentar desafios mais para frente. Onde a gente entra no segundo ponto, que é a experiência. Para quem não começou e nunca trabalhou com cães na vida, minha grande dica para vocês é ganhe a experiência primeiro. Ah, como que eu vou ganhar a experiência, Raquel? Você vai ganhar a experiência quando você tiver a oportunidade de trabalhar com quem já está nesse mercado. Seja no segmento que você escolher. Procure um profissional legal, uma pessoa que você admira. Entre em contato com esse profissional e fale, eu posso acompanhar o seu trabalho? Muitas vezes esse serviço é pago, muitas vezes não é. Mas você pode trabalhar numa esfera como estagiário, alguém que queira ajudar. Ganhe essa experiência. Veja como é o dia a dia dessa pessoa. Desse passeador, desse adestrador, ou dessa pet sitter, ou de uma creche para cachorro, ou de um hotel para cachorro, enfim. Experimente na pele como esse trabalho funciona. Às vezes, muita gente tem uma visão fantasiosa de como esse trabalho funciona. Ah, é maravilhoso, eu adoraria ter uma creche. Ah, é maravilhoso, eu adoraria hospedar vários cães na minha casa. Experimente primeiro, para depois tirar suas conclusões. Eu não estou dizendo que o trabalho é bom ou ruim, mas não é para todo mundo. Existe uma diferença muito grande entre você visitar um espaço, ou assistir o trabalho de alguém durante 30, 40 minutos, e passar o dia com a pessoa, ou experimentar uma rotina definida com aquela pessoa. Você tem que realmente entender como funciona o processo, para que você possa dizer, tudo bem, eu entendo como funciona, eu realmente quero. Existe uma diferença muito grande, se você não entender esse processo, você vai ficar perdido, você vai se frustrar lá na frente, você vai falar, meu sonho deu errado. E, às vezes, esse não necessariamente é o seu sonho. Onde entra agora, no terceiro ponto, que eu acho importante, é você ter paixão por isso. Na parte de negócios, gente, tem uma questão muito importante que todo mundo tem que considerar. Nenhum negócio surge do zero e faz sucesso em dois, três meses. Existem altos e baixos em qualquer negócio. Muitas vezes você tem muita paixão pelo que você faz, mas a sua expectativa realmente maior é ganhar dinheiro. E quando você não chega na expectativa que você quer, no tempo que você quer, você se frustra. Então, o que faz muitas pessoas darem certo, terem sucesso na profissão a longo prazo? São duas coisas, basicamente. Primeiro, você tem que ter muita paixão pelo que você faz, porque essa paixão vai te segurar e vai te mover a criar planos B, C, D e E pra manter ou financiar o seu plano, enquanto ele realmente não te dá os produtos que você espera. Então, eu vou explicar pra vocês, vou tentar esclarecer um pouco melhor. Você quer começar num trabalho de adestramento, você já experimentou, você já tá fazendo isso por fora, você faz isso porque você gosta. E você agora, finalmente, vai deslanchar o seu negócio, vamos dizer assim. Mas você passa os dois, três primeiros meses e, de repente, você não tem a quantidade de clientes que você gostaria, não tá dando a grana que você esperava que desse, e agora? Não é que o seu negócio deu errado, é que o seu negócio ainda não está lá. Nesse processo, se você realmente gosta do que você faz, você tem que criar um plano B, C, D ou E pra ganhar dinheiro pra financiar o seu próprio negócio. Você pode ter um emprego fixo e fazer o seu adestramento em horários separados, você pode trabalhar durante o dia no seu emprego normal e fazer o adestramento à noite, nos finais de semana, e assim vai. Você tem que criar alternativas pro seu negócio acontecer. Não existe milagre. Eu sei que muita gente fala, ah, você vai ganhar dinheiro em três, quatro meses, em seis meses, sua vida vai mudar. Tudo isso vai depender. O resultado do seu negócio depende do quanto você investe. O quanto você investe, não é necessariamente dinheiro. É o quanto de produção você mostra, a qualidade do seu serviço, mesmo que você não tenha cachorros pra atender todos os dias. O que é que você produz? Você tem cachorros de amigos ou de conhecidos que você possa pegar pra produzir conteúdo, material e mostrar o que você faz? Você tá disposto a trabalhar durante o turno inteiro de oito, nove horas por dia? E ainda assim fazer o seu trabalho com cães das cinco da tarde, de repente até as dez da noite? Ou você tá disposto a abrir mão dos seus fins de semana, dos seus feriados, pra de repente pegar alguns cães pra trabalhar? Isso é paixão pelo que você faz. Não existe fórmula mágica. O que existe é você realmente querer fazer a sua parte. E mostrar o que você faz, tá? Eu acho que esse é um lado importante. Muita gente às vezes questiona e fala assim, ah, eu adoraria trabalhar com cachorros, mas eu preciso ganhar tanto e ninguém me paga tanto ainda. Olha, você tem que se perguntar o seguinte, por que as pessoas ainda não te pagam o que você quer, o que você gostaria de ganhar? Será que você realmente tá mostrando a total qualidade do seu trabalho? Será que você tá sendo transparente e atingindo o público realmente que você quer atingir? Pra quem você tá mostrando o seu trabalho? Isso é um ponto importante, tá? Eu vejo muita gente bacana, que faz um trabalho legal, mas que infelizmente não se mostra como deveria se mostrar. Não tá ali frequentemente produzindo conteúdo bacana, escrevendo artigos ou fazendo vídeos ou mostrando o que sabe fazer. É importante que as pessoas vejam. Hoje em dia a gente tem a internet que ajuda bastante essa parte de divulgação e marketing do seu trabalho. E eu falei isso em todos os episódios da minha série Trabalhando com Cães. Você é o seu melhor marketing. Se você não mostrar o que você faz, se você não tiver essa habilidade de falar e mostrar pras pessoas o seu trabalho, vai ser muito mais difícil você conseguir os clientes que você realmente quer. E às vezes a gente se limita ao nosso bairro, às pessoas que a gente conhece, e isso acaba sendo muito pouco. Muitas vezes o seu melhor público é aquele que você não necessariamente vê ou circula por ele todos os dias. Você precisa atingir ele e usar a internet a seu favor. Então tem pessoas mais tímidas que não necessariamente se sentem tão bem na frente dos vídeos, podem escrever blogs, produzir um conteúdo super rico e bacana para o site, escrever um e-book, ou fazer cursos e fazer seminários e palestras talvez que no início não sejam cobradas, mas que deem a oportunidade de você mostrar quem você é e por aí vai. Por isso o elemento paixão é tão importante. Nessa hora, muitas vezes, no começo de qualquer negócio, você vai fazer muita coisa que não vai te remunerar. Você vai investir, que é o que eu falo, no seu marketing, é você fazer uma palestra, é você fazer um seminário, é você trabalhar com cães de abrigos, de repente, para você produzir conteúdo suficiente, para depois você monetizar esse conteúdo. Então são etapas que, às vezes, a gente tem que ter paciência e tem que ter preparo financeiro para passar. Lógico que durante todo esse período você precisa pagar aluguel, você precisa fazer supermercado, você tem a escola do seu filho para pagar e é importante que o dinheiro continue entrando. Por isso, construir um negócio, às vezes, requer um grande sacrifício de você mexer um pouco na sua vida, se sacrificar, sacrificar suas horas vagas em nome desse resultado que vai vir lá na frente. Então, persistência, paciência e paixão, porque só com paixão, para o que você faz, você vai conseguir passar para essa etapa. É uma batalha, mas é muito recompensante no final, é muito recompensador essa palavra. Se você se dedicar, você chega no resultado que você quer e lembre que você é o elemento principal dessa equação. Você trabalha com pessoas, o seu marketing depende das pessoas, você depende do que as pessoas vão achar do seu trabalho, você depende da resposta que as pessoas vão te dar em relação ao blog que você escreve, em relação aos artigos que você escreve, em relação aos vídeos que você faz, as palestras que você ministra. Então, esse é o negócio de gente, de pessoas, de conectar pessoas. Então, é importante você saber mostrar o que você faz e a sua paixão tem que transcender na tela, tem que aparecer para as pessoas que leem o seu material, que assistem o seu material. E um outro ponto importante que eu acho que é, dentro de tudo que eu falei, muita gente está no início, então busquem ajuda, gente. Tem muito profissional legal que disponibiliza uma série de programas bacanas, como programas de aprendiz, que eu também faço, pessoas que você pode tentar acompanhar pessoas, ou pedir conselhos, mande um e-mail, tente conversar com alguém, ou marque uma consulta por Skype, alguma coisa assim. Converse com pessoas que já estão nessa profissão há mais tempo. Se o seu interesse é abrir um negócio físico, visite outros negócios, veja a possibilidade que existe de você entender um pouco melhor como o negócio de cada pessoa funciona. Mas, sempre leve em consideração um ponto importante. Cada pessoa e cada formato de negócio é uma bolha individual, vamos dizer assim. É importante você pedir conselho, é importante você buscar ajuda, mas é importante que tudo isso venha para que você construa a sua solução. Não necessariamente o que deu certo para a pessoa letra A vai dar certo para você. Existem pessoas diferentes com características diferentes, existem pessoas que estão em segmentos diferentes. Então, é importante você avaliar cada um desses pedacinhos e ver como cada um deles pode ser construtivo para você. Como cada uma dessas experiências com cada uma dessas pessoas ou empresas diferentes podem te agregar. E veja as suas características individuais. Entenda o quanto de tempo você tem disponível para dedicar o seu novo negócio, em que formato você quer fazer e o quanto você espera ganhar. Esse é um ponto importante, tá? O lado financeiro dessa história. Às vezes eu vejo muita gente cair no erro de comparar preços. Ah, fulano cobra tanto. Será que eu tenho que cobrar igual a ele? Ou meu preço está maior que aquele, então ninguém vai me contratar. Gente, em relação ao dinheiro é importante que vocês estudem a questão do dinheiro para o negócio de vocês. Cada um de vocês tem uma despesa X, cada um de vocês tem um custo X, que é diferente do custo Y de fulano e Z de beltrano. Então, todo mundo tem que entender o que faz o seu orçamento funcionar. Você não pode cobrar o mesmo preço que uma outra pessoa cobra porque você não sabe qual o custo dela. Então, eu acho que o grande lance da questão do dinheiro é você entender despesa e receita. É você entender o quanto você gasta para ir trabalhar todo dia e quanto você ganha e quanto você quer ganhar. Esse é um plano individual, um só, seu. Quando você finalizar esse cálculo, você vai entender a viabilidade do seu plano. Lógico que você não pode fazer, algumas pessoas podem questionar a Raquel. Eu quero ganhar, sei lá, 100 mil reais por mês ou um milhão por mês, que é um número astronômico, vamos dizer assim. Lógico que você vai ter que entender o seu mercado e você vai ter que saber o que é viável para você ou não. Eu não estou dizendo para você chutar o seu preço para a lua sem ter noção do seu mercado atual. Mas, dentro do seu estudo de mercado atual, você tem que entender, na sua região, qual o custo que as pessoas têm, na sua região, quanto as pessoas normalmente gastam com esse tipo de serviço nesse segmento e quanto você precisa ganhar. Porque pode ser que você faça essa conta e entenda que, para ganhar o que você quer, esse segmento não funciona para você. Ou você ainda não achou uma forma de fazer funcionar bem esse segmento. Então, está na hora de estudar um pouco mais sobre isso. Então, é por isso que eu acho importante a questão da ajuda, de, de repente, ter uma experiência bacana com outro profissional da área, para você entender um pouco melhor como as coisas funcionam. E não desista necessariamente porque as coisas não funcionam no primeiro momento. Todo negócio, seja ele no segmento que for, requer construção. Requer constantes modificações, constantes transformações. Então, você, como profissional da área de cães, é importante que você esteja sempre estudando, seja sempre sabendo o que está acontecendo no seu mercado, sempre tentando agregar mais para o seu público, que são pessoas, tá? Então, vou finalizar esse vídeo resumindo, de novo, a questão das pessoas e cães. Por mais que a gente esteja com um grande sonho, todos vocês que querem entrar nesse segmento adoram trabalhar com animais, os animais pertencem a pessoas e as pessoas são o seu mercado. Então, acho que um ponto importante para finalizar é a sua habilidade com pessoas. Eu falei isso no primeiro vídeo da série Trabalhando com Cães. É muito importante vocês saberem conversar com pessoas e muito importante vocês saberem ouvir. Todos os seus clientes passaram por situações difíceis, todos os seus clientes, não necessariamente eles entendem o processo de adestramento, não necessariamente eles entendem como fazer, como que eles podem fazer para mudar o comportamento dos cães. Não adianta bater de frente, escute as pessoas. Você tem um trabalho importante pela frente, você tem um trabalho de professor, você está ali para educar. Então, antes da gente fazer todos os julgamentos errados em relação ao nosso cliente, vamos escutar o que eles têm para falar. E aí sim, é a sua oportunidade de ensinar, a sua oportunidade de transformar a relação dessa pessoa com esse cachorro. Eu acho que o trabalho, a parte das pessoas, a sua habilidade com pessoas, ela é talvez a metade do valor que faz essa equação dar certo, na minha opinião. Se você consegue ter uma comunicação bacana com as pessoas, isso te ajuda imensamente a fazer um bom trabalho a longo prazo e você ter boas referências também. Use a internet a seu favor, passe a sua mensagem com transparência, estude, entenda quem você é como indivíduo, entenda a sua intenção de verdade por trás disso, entenda quanto tempo você quer dedicar, enfim, faça uma reflexão em cima de tudo que eu falei aqui. Ter negócio é muito bacana, é muito bom você ser dono do seu próprio nariz, é muito bom você ser um prestador de serviço, um profissional liberal, mas para isso tudo dá frutos e para isso tudo dá certo. Você tem um caminho pela frente e é importante você entender todas as etapas desse caminho para que você não te frustre, faça com que você volte atrás e fale que nada disso deu certo. As coisas não dão certo de um dia para a noite, as coisas demandam tempo, então dedique tempo, tenha paciência, estude e com certeza você chega lá, tá bom? E eu quero ouvir de vocês, se vocês tiveram experiência, estão trabalhando nesse mercado, o que vocês estão achando, quais são as dificuldades que vocês têm, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar, deixe aqui nos comentários e a gente abre uma oportunidade de bater um pouco de papo sobre isso, tá? O negócio com cães está muito em alta, na verdade, já tem um bom tempo e eu sei que tem muita gente com experiências diferentes e com certeza alguns de vocês não tem muito que contribuir com essa discussão aqui, tá bom, pessoal? Um beijo enorme, espero ouvir de vocês também e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.